Pai, dizemos o Teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria, Pai, dizemos aos filhos, o Teu Filho, Salvador. Pai, dizemos aos filhos, o Teu Filho, Salvador. Pai, dizemos aos filhos, o Teu Filho, Salvador. Pai, dizemos ao Teu Filho, Salvador. Pai, dizemos ao Teu Filho, Salvador. Pai, dizemos aos filhos, o Teu Filho, Salvador. Pai, dizemos aos filhos, o Teu Filho, Salvador. Pai, dizemos ao 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 Teu Filho, Salvador. Jesus, então, vendo o Sua mãe, e perto dela o discípulo, a quem amava, disse à sua mãe, Mulheres, eis o Teu Filho. Depois, disse ao discípulo, eis a Tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Tu deixamos. Este Evangelho é muito importante porque Maria está a juntar coisas de Jesus. Toda a Páscoa não se pode entender a Páscoa de Jesus sem a sua paixão, sempre por ser os momentos antes que ele serve. E é curioso porque é exatamente neste momento deste Evangelho que a Igreja nasce. E diz hoje a leitura do Evangelho de São João, diz que perto da cruz permanecia de pé a sua mãe. Maria está de pé. Não está prosperada. Não está desfalecida. Está de pé. Não se afasta de Jesus. Muitos dos egípulos tinham de se afastar. Por medo. Porque aquele cenário era terrível. Era angustiante. Ver que este Jesus acabava tudo na cruz. Mas Maria permanece ali de pé. Estar de pé é estar diante de Deus. E por isso o Senhor também nos levanta na nossa vida. Põe-nos de pé. Porque por-se em pé é de facto caminhar na presença dEle. É estar disposto a acolher a história. Maria não foge ao sofrimento. Maria é mãe. Muitas de vocês são mães. Obviamente toda a gente sabe que as mães não gostam de ver os seus filhos a sofrerem. Há mães que preferiam ser elas a sofrerem do que ver os filhos a sofrerem. Maria não foge. Está ali. É esta atitude de Maria muito importante para nós. Porque participa das dores de Jesus. Não se aliena. Não finge que não é com ela. Pelo contrário. Ela acredita que Deus tem o poder verdadeiramente de se manifestar. Por isso ela não duvida do amor de Deus. Não se revolta diante de Deus. Podia-se ter voltado. Podia ter dito. Olha, afinal de contas deste filho agora estás-me a tirar-te. E desta forma para ela. Não. Ela está ali. A sofrer, mas em paz. E porquê? Porque toda a vida de Maria está marcada pelo Espírito Santo. Que a conduz. Sobretudo lhe dá esta força de entender-se pela fé. Que todos os acontecimentos da sua vida, mesmo que não compreenda pela razão, fazem parte e fazem sentido do projeto de Deus. Isto para nós é muito importante. Porque diante da nossa vida também temos as nossas dificuldades. Os nossos sofrimentos. A nossa cruz. E a cruz dos outros também. Podemos ter a atitude como muitos para nós fazem. Que é fugir. Viver uma vida de alienação. Procurar a vida. Nas coisas. O prazer da vida. Para fugir ao sofrimento. Mas o Senhor convida-nos com Maria a aprender a estar de pé. E juntar a cruz. Não como quem tem medo. Mas como quem acredita que na cruz se manifesta o poder de Deus. Como diz São Paulo. Quando sou fraco. Então é que me torno forte. Só estamos frustrados quando nos vemos. E quando temos os nossos pecados que nos prostram pela terra. Mas até aí Deus tem o poder de nos levantar. Pois diz São João. Que Jesus. Então vendo a sua mãe. Perto dela. Estava o discípulo que amava. É muito curioso esta expressão. O discípulo que amava. Quem escreve este evangelho. É São João. E este discípulo amado é São João. Mas São João não diz isto para dizer. Olha. Eu era melhor que os outros meus colegas. Eu é que sou bom. Os outros eram muito bons. Não. São João quando põe esta expressão. O discípulo amado. É para que tu e eu façamos a experiência de sermos estes discípulos amados por Jesus. Deus ama-nos. E ama-te. E ama-nos assim. Com todas as nossas qualidades e referências vivantes. E de perto está-me a sua mãe. E Jesus diz à sua mãe. Mulher, eis o teu filho. Reparem que Jesus não chama a Maria. Maria. Mãe. Diz. Mulheres. Porquê que Jesus terá dito mulheres? Porque se nós olhamos para a história da salvação. A primeira mulher. É Eva. Aquela que não aceitou a vontade de Deus. Aquela que fugiu à vontade de Deus e quis fazer a sua vontade. E por isso o bocado entrou no mundo. Mas Maria é esta nova Eva. Esta nova mulher comente grande. Aquela que quer fazer a vontade. Aquela cuja vocação e toda a sua vida e existência. É para fazer a vontade. E é por isso que Maria é esta nova Eva. E é também a imagem daquilo que nós vulgarmente dizemos. A imagem de todas as mulheres. Da vocação de todas as mulheres. E a grande vocação da mulher é ser geradora de vida. É ser, desculpem a expressão, fábrica da vida. Maria. Todos vós que sois mães geraste-se vida. Maria é esta nova mulher. Não para introduzir o pecado como foi a Eva, a primeira Eva que introduziu a morte e o pecado. E foi expulsa do paraíso. Mas esta nova mulher que aceita e se torna a fábrica da nova vida que Jesus nos quer. Esta vida que é eterna. Que nós não recebemos porque merecemos ou porque nos forçamos para lá chegar. Mas que é uma dádiva de Deus para cada um de nós. Por isso é que Maria é a mulher que é grande. Esta mulher tem o mandato de ser a nova mãe. A nova maternidade que gera os filhos de Deus. Por isso é que a vocação de toda a mulher e de toda a humanidade e da igreja é encolher-se. Quem não acolhe não gera vida. Fecha-se na vida. E por isso não temos vida dentro de nós. Mas quem acolhe gera-se sempre vida em abundância. Isto é muito importante porque nos tempos de hoje, também a nossa sociedade vive com o coração fechado. Com pouca capacidade de acolher os outros. A gente vê isto na Europa, com a questão dos refugiados, com os medos por causa dos imigrantes. A questão dos filhos que não se querem ter porque temos medo, porque não podemos dar tudo o que desejaríamos. Ou temos medo até do pouco que temos que deixarmos de medo. Porque os filhos são caros, são peso. E não é verdade. E por isso é que as pessoas não têm vida. Porque não acolhem. O curioso é que junto à cruz, junto à cruz, está Jesus. Vocês estão a ver esta cruz bonita aqui atrás de mim. É a nova árvore da vida. É o novo Adão de Amistão. Por ter aquele que acolhe e acolher a dar a vida aos outros. Jesus acolhe-nos de braços abertos para nos dar a vida gratuitamente. E reparem que é o novo fruto do amor que o Senhor nos dá. Por isso é que a cruz é a nova árvore da vida. Pela cruz nós recebemos a vida de Deus. Por isso, a mulher é a imagem da Igreja. Esta mulher é aquela que no fundo tem a vocação de acolher os seus filhos, de os gerar para a fé. E todos nós temos o mandato para nos acolhermos uns aos outros. Porque se a Igreja é nossa Mãe e Deus é nosso Pai, nós o que somos aqui somos irmãos. O meu irmão, que eu tenho biológico, não o escolhi. Às vezes anda a descabeçadas como eu e ele comigo. Ele diz-me a verdade e eu digo-lhe a verdade. Reconciliamos e passamos ali em uma nova etapa. Ser irmão é viver na verdade. É por isso que os irmãos fazem-nos bem. Por nos ajudam a ver dentro do nosso coração aquilo que nós não somos capazes de amar. Por nos fazem ver que nem sempre temos um coração que acorde. Quando eu não gosto de estar alguém, o problema não é dessa pessoa. Está dentro de mim que não sou capaz de acertar o outro como eu é. E o outro é muito importante. Por se eu não tome consciência do que sou e não peço ao Senhor que me converta ao coração. Não acolho ninguém e procure sempre a vida onde ela não está. Maria ensina-nos isso. Por isso é que a comunidade cristã não é um clube, não é uma associação de fiéis. É um conjunto de irmãos que não se escolheram. E nenhum é melhor que o outro. Mas somos chamados a amar-nos. A dar a vida. Porque amar não é gostar de alguém. É estar disposto a dar a vida. Cristo na cruz também te dá a vida. Mesmo quando lhe voltas as costas por um bocado. Se Cristo faz isto connosco e se queremos ser filhos de Deus. Os filhos são parecidos com os pais, não é? Até nos feitios, até nos piques, não é? Então que bom seria que todos nós fôssemos a imagem do nosso Pai do Céu. Entre nós que nos acolhamos a todos. Não porque estamos muito aos dos outros. Mas porque temos um Espírito para dar a vida. Porque o Espírito é uma fonte da vida para cada um dos. Por isso é que temos aqui um lugar de Cristo. Para nos tornarmos um corpo. E um corpo não vive para si mesmo. As minhas mãos não vivem só para si. Vivem para o bem de todo o corpo. Nós, os cristãos, somos todos membros. Eu também. Se eu, como Pai, vivo para mim, uso as pessoas para mim, são mal Pai. Não constro o corpo. Divido pelo contrário. E tudo o que é divisor é do demónio. Ele é divido. Diábolos em grego quer dizer que é aquele que divide. Porque aquele que nos une, aquele que nos comunga, torna comum comunhão. Somos um som. Em Cristo. Por isso é que é importante esta atitude de Maria. Que é a imagem da igreja. Jesus diz a Maria. Eis a tua mãe. Diz Jesus a São João. Eis a tua mãe. És também que é a igreja. Às vezes nós temos as nossas opiniões. Ah, eu achava que a igreja devia ser mais assim, mais assim. Como os miúdos, não é? Os que atraem os pequeninos, não é? Quando os pais dizem uma coisa que tem de ser feita, contestam. Ah, mas eu não acho que devia ser assim. A gente também somos assim, não é? Achamos sempre que a nossa mãe, que é a igreja, deve ser à nossa imagem e semelhança. Mas ser fidel é o que ser à mãe. Mesmo que ela não se compreende. Porque a mãe quer o melhor para os filhos. A mãe quer o melhor para os seus filhos. E por isso és a tua mãe. E a igreja não é os padres, as freiras, os bispos, não é? Somos todos nós. Nós somos igreja. Nós somos igreja. No outro dia, quando estava o Dom Andalto do Mente, uma forma muito engraçada que andava à procura de uma igreja em determinado lugar, e parou ao pé de uma pessoa e perguntou-lhe, desculpa, onde é que fica a igreja? E ele disse, e a pessoa disse, mas quem é que procura? É que eu sou igreja. Porque no fundo, a igreja não é difícil. Se não for as vossas vidas que embelezam este edifício, esta casa não faz sentido. Percebem? O mais importante, o tesouro desta casa, é a vida preciosa de cada um de vocês. Onde Cristo vive, onde Deus quer viver. Por isso, eis a tua mãe. Esta mãe que nos instrói na verdade, que nos perdoa, tantas vezes, das nossas feridas e nos cura das nossas feridas interiores. Esta mãe que nos ensina a viver na verdade, na comunhão com os outros, como irmãos, que nos alimenta do verdadeiro pão, desci do céu, como diziam as leituras deste domingo, não é? Aquele que verdadeiramente é Jesus Cristo, o sacramento da Palavra. Aquela mãe que nos unge as nossas feridas, quando estamos doentes. Precisamos de tanta força de Jesus, para não desesperares, para nunca duvidar do amor de Deus. Esta mãe que cuida de cada um de nós, como a mãe cuida de todas as famílias, de cada membro de cada família. É por isso que Cristo está vivo. Porque quando dois ou três estevem reunidos, aí eles estão no meio. Aí está na margem da igreja. Por último, diz o próprio São João, e a partir dessa hora, o discípulo recebeu-o em sua casa. O que é receber, como eu os dizia em Coriêa, em primeiro lugar, é abrir as portas do coração. Todos nós sabemos que nas nossas casas não entra qualquer um. Quem não entra pela porta que eu abro, ele derão. Não é bem-vindo. Como quem diz, quem não entra por causa do meu coração, não é bem-vindo. Quem é que nós recebemos lá em casa? Quem é que nós gostamos, quem é que nós amamos, quem é dos nossos, da nossa família, etc. Reparem que os ladrões entram sempre às capas, não é? Por isso é que Jesus hoje nos convida a abrir o coração à hospitalidade uns dos outros. A colher Cristo na pessoa do outro. Cristo não anda por aí. Dizia Jesus, e ele estava muito calor, não é? Dizia Jesus, se tu deres um copo de água a um dos mais pequeninos por ser de Cristo, é a mim o que fazer. E ser de Deus. Por isso, o que é que representa a casa? É a nossa vida. E no outro está a Cristo. E é esta hora, não é amanhã. Nenhum de nós sabe se amanhã chega a Deus. Eu não sei. O que eu sei é que o Senhor hoje a mim também, me diz, é agora. O que eu faço deste convite. E Jesus só precisa dizer sim. Estou disposto. Confiar nesta Deus. Por isso que o Maria nasceu-nos conduzido por ela. Maria é como o Sacrário. Vocês têm a do Sacrário. Tem um tesouro lá dentro. O Senhor dos Diversos. Que é dono de todas estas coisas que existem. Cosmos. Que é tudo a Deus. Está ali encerrado. É um tesouro que ali está dentro. Maria é como este Sacrário. Que nos dá Jesus. E por isso desta Páscoa da Resurreição. Que Jesus quer fazer connosco. Que é a fonte de alegria e de festa. Nós estamos a caminho da festa. É esta festa para a glória. Para a glorificação. Pois é que nós hoje vamos meditar. Os mistérios desta glorificação. Deste caminho de glória. Que o Senhor quer realizar em cada um de nós. Abramos o nosso coração. Deixem-nos conduzir por Maria. Esta estrela da manhã e da noite das nossas vidas. Conduz-nos. Orienta-nos. Porque nós, irmãos, somos filhos da luz. Não andamos às escuras. Sabemos que a luz é Cristo. E dela devemos e partilhamos aos outros. Por isso com Maria. Peçamos que nos dê um coração novo. Para aprender a mais uns aos outros. Como Cristo também nos ama. Vamos pôr-nos de pé. Tchau. Tchau.